O Comando Regional das Polícias Civil e Militar do Nordeste Mineiro reagiu à publicação de estatística de que Teoflotone é uma cidade com alto indicador de violência. As Forças de Segurança dos Valos do Mucuri e Jequichonha trabalham para a queda nos índices de crimes. Vamos entender isso aqui na reportagem. O Comandante Regional da Polícia Militar explica que Teoflotone apresentou queda nos indicadores de homicídios nos últimos meses. O cidadão teoflotonense sabe muito bem que há alguns anos a gente vem reduzindo sistematicamente o registro de homicídios consumados aqui na nossa cidade. A cidade de Teoflotone é a sede da 15ª região de Polícia Militar e por isso essa divulgação chamou a atenção. Segundo o Comandante Heleno, também não é coerente a informação de que os 60 municípios do Nordeste Mineiro tenham situação crítica de crimes contra a vida, conforme citado na estatística. Para manter os níveis de ocorrências relacionadas a crimes o mais baixo possível, o oficial diz usar equipes no sistema de prevenção a delitos. Nós estamos trabalhando firmemente para isso, sobretudo com uma atuação integrada entre as Forças de Segurança Pública e de Persecução Criminal, não apenas no estado de Minas Gerais, não apenas no estado de Minas Gerais, mas em todos os estados da federação, principalmente Bahia e Espírito Santo. Os homicídios na nossa região, eles têm uma característica muito peculiar. Nós consideramos que, historicamente, metade dos homicídios, eles acontecem em zona rural, metade em zona urbana. Decorrência de briga, decorrência de uso de drogas listas e ilícitas, crimes passionais e alguns crimes nos últimos cinco anos relacionados com as drogas, com o tráfico de drogas. O 15º Departamento de Polícia Civil também é responsável por investigações em 60 municípios dos vales Mocorí e Jequitinhonha. O chefe de polícia também diz que a violência está sob controle e que as investigações estão em estágio avançado de apuração. Sobre a situação de Teoflotone, o delegado comenta que os homicídios estão em queda e todos apurados esse ano. Teoflotone, hoje, nós estamos em uma situação bem confortável, bem controlada, em nível de criminalidade. Nós estamos com quatro homicídios em Teoflotone e todos quatro apurados. Nós reduzimos o número de crimes violentos e todos quase 95% de crimes apurados, de crimes violentos. Sobre a NUC, onde somente esse ano foram registrados 20 homicídios, o delegado conta que seis operações foram realizadas para conter as ações de criminosos. Nós tivemos uma briga de gangues e onde nós tivemos 18 homicídios. Mas, desses 18 homicídios, nós temos já 90% de apuração. E, com essa briga, como diz, esse confronto entre as facções, nós já fizemos seis grandes operações na NUC. Nós já estamos há quase dois meses sem nenhum homicídio.